Quem conhece essa daí? Que bom olhar pro lado e encontrar você Depois de tantas chances perdidas Eu quero esperar pelo amanhecer Quero ver o sol refletindo em você Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a resposta Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente Hoje eu quero ser levado a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o seu amor é meu Eu sempre vou lembrar do que nunca se esqueceu Eu sempre vou lembrar do que nunca se esqueceu I feel so good today Copos livres, mentes perdidas Gente que ainda sonha com uma nova vida Tudo é simples, calmo, visto de cima O mundo é grande, mas é só uma ilha Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar Vou cantar rapaziada Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar Eu quero um sonho realizado, uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Here we go, here we go Yeah, 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 yeah I feel so good today I feel so good today Obrigado a todos Valeu Vanessa Valeu banda E mais